Hoje a Jurema é sagrada, dia de festa na mata, dos fios de Guaraná. Pele vermelha não tem medo de Tucaneira, sou filho da força que vem de Monaná. Alô Morel! Alô minha escola querida! Sou pura carência, a resistência dos meus ancestrais, eu moro no alto, pertinho do céu, meu nome é Tijuca, eu sou do Morel. Sou pura carência, a resistência dos meus ancestrais, eu moro no alto, pertinho do céu, meu nome é Tijuca, eu sou do Morel. Reina! Reina no céu, o bem do mundo, no Pana, Deus na ilusão de ilumina, na escuridão de Urupari, o mal tentando prosperar. Sou quem, não sou quem, com as sábias terras nos revelam, as plantas a cura, rodeada de ambição, a minha rua saúe, encantada sob sua proteção. Arvore sagrada! Arvore sagrada! Ponto proibido, menino doce, vem brincar. Sob os olhos de Ucumã, Ucumã o ator, a inha chorou. Repete! Sob os olhos de Ucumã, Ucumã o ator, a inha chorou. Um grito, um grito se ouve, cai a noite e invade o luar. Se a morte e a vida convida, a serpente vem anunciar. Tufana! 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 As margens do Rio Marau, um choro de mãe, do céu se ouvirá. Taracho é! Vem com o céu, canta a vida recriar. Tomas rega! Rega! Oh! Oh! Mãe, com os teus olhos, do fruto da vida, floresce o mal é. Enquanto o sol brilhar, o povo resistirá. E hoje, hoje a jurema é sagrada, dia de festa na mata, dos filhos de Guaraná. Pele vermelha, não tem medo de Tufaneira, sou filho da força que vem de Monã. Hoje a jurema é sagrada, dia de festa na mata, dos filhos de Guaraná. Pele vermelha, não tem medo de Tufaneira, sou filho da força que vem de Monã. Sou pura cadência, a resistência dos meus ancestrais. Eu moro no alto, pertinho do céu, meu nome é Tijuca, eu sou do Morel. Sou pura cadência, a resistência dos meus ancestrais. Eu moro no alto, pertinho do céu, meu nome é Tijuca, eu sou do Morel. Mas reina, reina no céu, o bem do mundo. Que chuba, escuba, escuba, escuba. Teus ralhos vão de iluminar, a escuridão de Urupari. O mal tentando prosperar no Soquem. Nós sabe as pedras nos revelam, nos revelam A planta da cura, rodeada de ambição A Yamua Saue, encantada sob sua proteção Amor e sagrada, amor e sagrada Tudo proibido, menino doce vem brincar Sobre os olhos do Cuman, o Cuman Wató A Inha chorou, sob os olhos do Cuman O Cuman Wató, a Inha chorou Um grito se ouve, cai a noite e invade o luar Se a morte e a vida convida, a serpente vem anunciar E a Tupana, Tupana, Tupana As margens do Rio Marau Um choro de mãe, o céu virá Meu respeito, meu respeito E com o céu canta a vida recriar Vai, 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 pega Oh, 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 oh Mãe com seus olhos O fruto da vida Florece o Maués Enquanto o sol brilhar O povo resistirá E hoje Hoje a jurema é sagrada Dia de festa na mata Dos filhos de Waranã Pele vermelha não tem medo de Tupandeira Sou filho da puta que vem de Monã Hoje a jurema é sagrada Dia de festa na mata Dos filhos de Waranã Pele vermelha não tem medo de Tupandeira Sou filho da puta que vem de Monã Sou pura cadência A resistência dos meus ancestrais Eu moro no alto, pertinho do céu Meu nome é Tijuca Eu sou do Borel Sou pura cadência A resistência dos meus ancestrais Eu moro no alto, pertinho do céu Meu nome é Tijuca Eu sou do Borel Sou pura cadência A resistência dos meus ancestrais Eu moro no alto, pertinho do céu Meu nome é Tijuca Eu sou do Borel Sou pura cadência A resistência dos meus ancestrais Eu moro no alto, pertinho do céu Meu nome é Tijuca Eu sou do Borel Let's go Let's go